E aí galera, beleza? Hoje vou contar uma história épica daquelas de tirar o fôlego. Imaginem só, o Superman, o nosso querido homem de aço, tendo que encarar uma ameaça inimaginável, o Apocalipse. Tudo começou em uma tarde pacata em Metrópolis. O Superman sobrevoava a cidade como sempre, quando de repente o chão começou a tremer. É isso mesmo, pessoal, o Apocalipse. O monstro colossal surgiu das profundezas, destruindo tudo pelo caminho. A Liga da Justiça não demorou a descobrir o perigo. Batman, Mulher Maravilha, Flash, Aquaman e Cyborg se juntaram ao Superman para enfrentar essa ameaça colossal. Mas nem mesmo a união dos maiores heróis da Terra parecia ser suficiente para parar o Apocalipse. A batalha foi intensa, uma verdadeira guerra. Cada golpe do Apocalipse era devastador. Mas a Liga não se acovardou. Batman usou sua inteligência e tecnologia para tentar descobrir um ponto fraco. Mulher Maravilha lutou com toda sua força e coragem. Uma verdadeira Amazona. Flash usou sua super velocidade para desviar dos ataques. Um raio humano. Enquanto isso, Aquaman e Cyborg davam suporte com seus poderes únicos. Mas quem realmente brilhou nessa batalha foi o Superman. Ele sabia que precisava dar tudo de si para proteger o mundo. Com um grito de guerra que ecoou por toda a cidade, ele voou em direção ao Apocalipse. E com toda sua força kriptoniana, conseguiu derrubar o monstro. No final, a Liga da Justiça saiu vitoriosa. Mas não sem marcas profundas. A cidade estava em ruínas, mas os heróis prometeram reconstruí-la e continuar protegendo o mundo de qualquer ameaça. E é isso pessoal. Mais uma vitória para os nossos heróis favoritos. Até a próxima aventura. E não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais histórias épicas como essa. Valeu!